E eu sou fã de dublagem, então, por favor Eles me deixam escolher Já te disse isso? E aí, Fritz, boa tarde Escolhi o Spartan que eu queria Você me conhece Eu investiguei você Observei enquanto se tornava o soldado De que precisávamos Como os outros, você foi forte Veloz e corajoso Um líder nato Mas você tinha alguma coisa que eles não tinham Alguma coisa que ninguém viu Só eu Sabe o que é? Não sei, Cortana, me diga Não, não sou eu não Não sou eu não Não sou eu não, tenho certeza que não sou eu, Cortana Sorte? Não sou eu Tenho certeza, velho Jogo errado, Cortana Tava errada Desculpa, você tava errada Totalmente errada, você não me conhece Se tem alguém que não tem sorte, essa porra sou eu Ela está atacada do lado Não, Cortana não viu nada Ela nunca viu meu canal Isso não é bom Droga Ele caiu muito longe A dois quilômetros Fácil Fica ligado O cara cai duro, velho Ó Médico? A armadura dele está fechada Uma camada de gel podia ter diminuído o impacto Eu não sei, Sargento Me salva aí, Lanterna Verde E o teste de arquimaga é chato, hein? Desprepara Horta classe é um saco de fazer Peça por rádio um equipamento para levantar carga pesada Não vamos deixá-lo aqui É O Coringa não vai Seu rolo Por que você sempre pula? Um dia desses você vai cair em cima de alguma coisa tão teimosa quanto você O comandante é o Coringa Não faço as coisas pela metade Aí fudeu, né? Onde ela está, Tiff? Cadê a Cortana? Não faço uma promessa a uma mulher Se souber que não vai cumpri-la Ela ficou para trás Cabo, que seja rápido Desculpe, senhor Sua armadura ainda está parcialmente travada Olha aqui em cima, senhor Ok Agora aqui embaixo Ótimo Tudo em ordem, Sargento Tirei as rodas de treinamento, soldado Ele está pronto para começar Me destrava aí, bicho Morreu Tiff, espere O árbitro está conosco Calma Já temos preocupações demais Sem que vocês dois fiquem tentando se matar Se fosse tão fácil Então eles devem amar o cheiro de principiante Isso aí, dá arma para o pai Sierra 117 Uma arma só de ter dublado já me anima mais a jogar Caralho dois são uma tristeza de jogar Primeiro esquadrão são meus batedores Saiam, sem fazer barulho Desopila Esse aqui também tem Esse não tem negócio de apertar o Tab, né? Já é assim dentro do começo Então tá Gay, PHB, MAG, boa tarde Nossa, quanta coisa de HUD, meu Deus Equipe brava, aqui é o Johnson Estamos com ele Voltaram ao ponto de extração Câmbio Entendido, campo final Parkour Eu escutei um dinossauro Sai, eu sou o primeiro Sai, sai Sai, eu sou o primeiro Eu sou o protagonista Obrigado, Zan Obrigado, Zan Vocês estão de informação Nunca sabia o que estava atualmente No dia de semana Cheio de sexta Oh cara, apresentamos aí Sai fora, Arbitro É meu jogo Morre, morre, é bom fácil Garantitos Problemas Aqui não tem grenada? Não, não tem Não tem Caminho Não tem Não tem Não tem PASPALHO! Quem chama outro de PASPALHO? PASPALHO! O que você falou aí amigo? Acho que é pra cá É, os caras ali Morra Erege Morra Erege Deve ser um brute? Vocês estão mais diferentes Vocês parecem um macaco antes A coragem renovada dos grãos e apenas medo Todos formos vitoriosos Todos quiserem os provas Serão punidos Deixa eu dar uma olhada na voz e o pessoal tá falando muito baixo Áudio Não tem som das vozes Efeito sonoro do jogo Dá uma metadinha aqui 60 e... não vou contar 70 70 70 Salve Salve O Harry Corp tá falando Tô nem ouvindo o que ele tá falando Não 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 Acompanheiro Acompanheiro O que foi isso? Não morra companheiro O que é isso? Eu confesso que essa HUD, mesmo transparente, é incômoda Essa aqui teoricamente representa o capacete Ah, e todo jogo de tiros tem problema com bala, faz parte Ainda mais que tá jogando um bagulho no modo Rambo aqui Diga-me a localização Vai Não é tão longo Não pode passar Anitta Chieftain Groot Fantô Me movimentou Ele matou os meus homens. Pode ir. Continua impressionando! Pare esse lunático, filho da mãe! Filho da mãe? Nada. Calma, Mega. Ainda tem o Halo 3, ODSD, o Halo 4... Acho que tem o Halo 5 também e o Halo Infinity pra você falar que é chato. É disso que eu estou falando! É disso que eu estou falando! É bem dublagem de filme militar. Então não tem Halo 5. Halo 4 e Infinity. Você não sacrificaria para enfrentar a sua missão. Você conseguiu? WTF? Estou bem? Ei, amigo, preciso da sua arma. Obrigado. O fogão não tem munição de porra nenhuma. Granada! Está tendo uma festinha aqui. Espere! Temos contato! Banshees! Estão vindo rápido! Abortar! Abortar! Cara, Vampira, velho! Vampira está griteiro aqui, velho! Alguém me ajuda! Não, Vampira! Não, Vampira! Alguém me ajuda! Socorro! Um abraço para dublagem do X-Men. Você conhece isso aí, né? Pelo amor de Deus! Morte e invente a missão! Não, Vampira! 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 Tem que mostrar agora. O cara não conhece o bagulho, velho! Ah, não! Pera aí, velho! Deixa eu achar aqui, velho! O cara não conhece o bagulho, velho! Alguém me ajuda, Vampira! Tem um jovem nerd imitando a Vampira! Agora achar que é foda! Eu queria... A cena da Vampira! Não um jovem nerd imitando a cena da Vampira! Caralho! Alguém me ajuda, X-Men! Não tem! Não tem! Não tem no Youtube, velho! Ah, esquece! Eu falei com você, desculpa! Qual é, gente? Não tem um problema! Só tem um jovem nerd imitando ela, mas ela dá um grito muito ruim! Socorro! Alguém me ajuda! Assim vale a pena lutar! Para! Pare com ganha! Pare, pare com ganhão! A 401 209! Escova, entendo! Os peixes mudarão. tahu! Capítulo! Voltem para a Floresta! Atir now! 很多! Está me unido! Até ontem! Minha aeronave caiu! Perto da sua posição, descendo o rio! Foda-se, meu irmão! Passa a sniper e ninguém se machuca! Que maná heróico, rapaz! Como os seus pacacos imbecis? Tem 50 Halo pra zerar aqui, se eu colocar um heróico, eu vou segurar 5 caramba! Isso é porque é a primeira missão, depois vemos aqueles infernos lá! Eu quero ver a história do bagulho! A game play é só, peo 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 peo! Peo 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 peo! Peo 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 peo! Só muto que eu tenho que dar mais, peo 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 peo! Pra matar os caras, ou um jogo mais alto! Go, socorro, árbitro! Estamos sem Líder! Estamos sem líder, foda-se. Calma, no pezinho. Vem pra cá? Opa. Presentes? Uh, gosto bastante dessa arma aqui. Aqui é Arthur, boa tarde. Ó, vai ser só um, ó. Piu! Ó, ó, ó. Piu! Tô pet, velho. Tô pet, pra cá não precisa. Não dá, chega, ele escapou. Ele está lá! Chazan carai! Toma. O sargento foi por aqui, tio. Pela grusa. Beleza, musculoso. Tamo indo lá, velho. Sabe quem também mais está lá com o sargento musculoso? Minha mãe! Esse aqui, quem pegou, pegou, hein? Quem pegou, pegou. Viu como eles põem a isca na armadinha? O cara está fazendo... Toma! Toss! Sim, o cara tentou socar uma armadura sem nada. Sem manobra, sem nada. Ele tentou socar a parada. É um gênero, né? Secretar Johnson. Provavelmente, Arthur. Acabei de começar a live, então não sei nem que eu vou jantar ainda, velho. Eu começo o que eu vou jogar. O que? Quê? O que? Meu deus, esse cara caiu sobre mim, hein. O que que explodiu ali, velho? Deixa eu ver o que que é esse que o João mandou aqui Halo.exe Medo, deixa eu ver Smosh videoclip Shoot the bad guys Ok, vamos ver esse vídeo Shoot the bad guys Keep shooting the bad guys Stop saying Yeah, todo jogo de tiro Nah, nah, nah Aí eu descoardo Doom não é assim Doom não é assim Doom não é assim Shoot the bad guys É rip and tear until it's done Que porra é essa Can we do anything other than just shoot bad guys? Não Hmm Nope Não é assim que funciona o jogo, amigo Tem que atirar nas pessoas más Continuando Tomada 2 Agora vai, hein Que isso? Você vai voando pra frente, mano Não, não, não Cára 우리가 só cuidar o jogo para 해�ar ele Que isso? Nos vemos Ah, câmbio Ah,ingen somos O Vamos lá, ah O que que você quer fazer? O que eu disse? Ih, o boss final do Halo 2 virou... Viu... virou por mão ai E não é mortal essa porra Viva, viva, viva O cara passou na frente do tiro de sniper na cabeça, maluco. Obrigado. Bem que você morreu pela causa. Agora eu pego sua força. A guerra é fantástica. Não foi pra nada que eu perdi o esquadrão. Os caras tiram mesmo. Eu acho que eu destruí um tanque lá no fundo. Não, não é no tanque não. Muito bem. Muito bem. Só a coronhada pra ficar esperto. Não é tão engraçado quanto parece. Desligue a energia. Estamos quites. Desde que só contemos o dia de hoje. De nada, Coringa. Qual o tempo estimado para chegar? Eminente, Sargento. Procurem abrigo. Vamos conferir o caminho. Entendido, Roblox. Nave amiga se aproxima. Vem quente. Vem quente. Caminhar realmente traduzido. Não fica muito bom. Vem quente. Meu filho, pega a cover. Você estava tirando a gente aí. Sai direito. Sai daí, velho. A retaguarda tá queimando. A retaguarda tá queimando. Não dá pra descer isso aí. A cara não vou sair não. Se eu sair eu vou ficar tomando tiro. Ah, tá vendo gente aqui velho. Ai. Ai. Toma isso. Toma isso. Toma isso. Vai então. Estou vendo. Acorde. Abrindo o fogo. Abaixo. Faltam eliminados. Tá vindo aí um cruzador de batalha velho. Caralho. Ela errou completamente o missil. Mas matou o cara velho. Parece um voodoo na verdade. Mais inimigos. Vem sentido meu amor. Quem quer levar porrada? Boa tarde, boa tarde, família. Você é um tanque em marcha, senhor. Vamos embora. O que que foi isso? Um tapinha de amenizade? O sargento é especialista de... IFF confirmada. O contato é nave de pouso pelicano. Quilo dois três câmbio. Entendido. O que é a palavra quilo dois três? Sierra 117 a bordo. Peça autorização prioritária. Câmbio. O deck é seu. Pode descer. Ninho de corvo. A retafuarda tá queimando. Huuuuhuu! Corretor. Corretor não corrigindo. Muito bom. Desculpe pelo aperto Diga a comandante que não zoom mais no volante Aí Olha isso Que isso? Um Spartan? É mesmo? É melhor você não estar? Não, cara, ele tá aqui Onde você o encontrou? Tirando uma soneca Caralho, essa é a Essa é a comandante do 2? Vamos rápido Essa é a comandante do 2? Meu amigo, ela tá muito feia Ela tá muito feia Nossa Parece um demônio, olha o sone dela Olha isso, parece um peixe morto E o ralo O ralo foi com o brejo Só temporariamente Agora o Profit of Truth está procurando uma coisa chamada A Ark Onde ele poderá detonar todos os anéis Se ele conseguir A humanidade Os Covenants Todos os seres sensíveis É isso que dá para de usar os produtos Ivone, né Os anéis vão matar a todos nós Senhora Estou com o Lorde Rua Deixa eu entrar Senhor Capuz Qual a boa notícia, comandante Kiss Melhor impossível, senhor Muito bem Qual é a sua situação, filho? Normal, senhor É bom ouvir isso O comandante rolou um ótimo plano Mas sem você eu não sabia se conseguiríamos realizar Relaxa, Cyborg Tamo junto, mano Ou Jake Que vocês preferirem de referência Ah, eles podiam me chamar de chefe-mestre Falou o cara que parece um verme, né Bastejando, enegrecido E arruinar a nossa passagem O auge da nossa jornada Pois a sua destruição É a vontade dos deuses E eu Eu sou o instrumento deles Cretino maldito Adora soltar o verbo Normalmente ele fala de mim Dê a ordem, vamos arrasar Senhora Vamos ser atingidos Os feridos Temos que tirá-los daqui Mesmo que eu tenha que carregá-los Senhora Os líderes das esquadras querem se reagrupar Para onde eles devem ir? A guerra Ah, linda Você não mandou essa, né Não, não Eles vão dormir, né Para onde os caras mais podiam ir? Detectores de movimento? Ou estão desativados Tá bom? Não 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 sei Não quero ir para cá Minha mãe vai falar com o meio aqui, gente Tá bom demais Por que você usa um robô diferente Que todo mundo aqui, amigo? O que você está fazendo aí? A resolução do seu monitor é uma bosta, hein? Cara, eu não sei porquê, mas eu estou sentindo uma vibe de Oblivion nesse jogo Vamos colocá-lo em ação Sim, senhor Com esse olhar morto dos NPC Olha isso aqui, olha o olho dela, velho Meu Deus Eu estou muito me sentindo jogando Oblivion, velho Vamos até colocar a musiquinha De fundo Mas os fuzileiros lá embaixo precisam de ajuda Have you heard of the High Elves? Cara, sei lá, velho Gente, desculpa, mas eu não ouvi nada que vocês estavam falando Eu não sei o que é para fazer, velho Chief, sai A comandante irá informá-los no caminho Siga, mission O perímetro é por aqui Estou saindo Mas estou sem arma, tá? Só para você saber O carro foi para eu seguir, ele sumiu, velho Venha, senhor Vou mostrar o caminho Vai, 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 vai Você que tem que seguir A base foi feita para guerras do século XX Está cheio de sucato Igual a esses controles das portas Armem as torretas Guardem sua zona de tiro Como nos acharam? Provavelmente farei jogo seco Droga Mas estava cansado Caramba, está toda a liga aqui, velho Ciborgue, o Flash O Alterna Verde Toda a liga do X está aqui, velho O Exterminador também está aqui O Coringa está aqui Bora, na liga do X Só falta aparecer o Guilherme Briggs Agora Como é o nome do X com o do Warhammer que vai ter? Eu lembro que a gente viu esse jogo Naquele evento do Warhammer que teve Olha o Skiving Ah, rapaz Ah Chaos Gate Mas é de tiro mesmo? É do 40k? Vai ter uma corrida aqui Desapoiado Vamos pegar o seu valentão 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 Não! Puto, achei que estava jogando no meu peito a granada Aparece que o demônio de Nergo faz aquela pose de sumô do T-Gergo, é o... Ah não! Mata! É o... The Great Unclean One lá. Gente, peraí, deixa eu fazer trabalho de porteira aqui, só um segundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, é por aí mesmo, Ifrit. Cada missão de Shane é uma luta. Nossa, até a granada frega agora tá grudando. Ah não, ah não. Chegou, chegou mais um. Esse escudo é infinito? Já era essa torreta, mano. Mano, o bagulho não acaba, a bala nem a... Ele nem esquenta aqui, beleza. Ele não para, ele não para. Olha só, olha, olha só. É só segurar o dedo. Cuidado, gente, cuidado, tem uma torreta atirando. Puta, matou o cara ali Claro que eu não tenho matado o Adam Sandler Negócio de escudo bolha aqui Tem o cara pelo escudo bolha O que eu estou é o que? Cobertura posicionada Ah, é o mesmo botão do Richmond Embora o jogo não tenha falado É para eu subir aqui senhor? Eu não consigo não Vou voltar ao centro de operação Só me foda nessa merda Falou? Nem vi então Não dá para arrancar a torre do chão Eu posso não lembrar o caminho Para chegar lá, mas ok, vamos embora Opa, é aqui senhor Você estava fugindo da batalha lá Que estava lá na frente? Você está merando em quem? Você está merando em quem? Apertar Q no que? Escuto? Responda a equipe de combate Estou chegando, estou chegando Oh, a porta abriu sozinha Alguém despeja no alojamento Preciso saber se passa agora Talvez eu tenha poderes Senhor, por aqui Estou chegando amigo, só um segundo Eu sou o Enxame Insetos espaciais também é uma definição boa Vai Flash, mata eles aí mano Mas tem muito velho Bom trabalho Aparei a morrer, ai meu Deus Pega o herói Isso é o seu Não é assim 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 Eu quero morrer No herói Eu quero morrer Eu quero morrer Os 47 peses O tanto de bicho que tem aqui Ah, você é louco, por isso que a gente não joga no herói Chegou bem na hora Se eu tentar colocar o temporizador, pode explodir sozinho Johnson É melhor que apague isso G, dê uma olhada Eu vim ver uma cara Mano, olha isso Olha isso Olha isso, velho Que coisa horrível Por que que tá gemendo aqui, mano? Você que tá gemendo, amigo? Caralho, demolidor Ah, não Acho que o cara tava com venda Os brutes tomaram o alojamento Os fuzileiros estão encurralados lá dentro Aqueles macacos não tem piedade, Tiff Nós dois sabemos o que eles fazem com os prisioneiros Eu não sei não, cara Você que foi o prisioneiro deles Vá até o alojamento Salve aqueles homens Pode deixar, cara Depois leve-os até o local de pouso para evacuação Isso aqui nem o menofone Só que o soldado morre Ou os bichos são imortais Cara Isso é uma boa pergunta Granada de fragmentação Granada de fragmentação Granada de fragmentação Caralho, que isso, mano? Que isso? Granada saindo Olha o macaco Olha o macaco Esse macaco não morre Morreu Ah, eu quero usar a clava dele Eu posso? Esse aqui é o meu pau de fogo Como é que eu uso essa belezinha aqui? É, eu nunca vi a dublagem dos cinco Então, não sei julgar não Ihuuu Vocês foram convocados para servir Estão as drogas, mano Mas acredita que um amigo meu me chamou de fã do Felipe Neto? Ah, caralho Quem não é fã daquela pessoa sábia é incrível Que espalha tantas verdades por aí Uma pessoa tão estudada nas coisas que fala Um exemplo a ser seguido da humanidade Um exemplo a ser seguido da humanidade Cuidado o árbitro Caralho Fáu Porradão o negócio Gasta em munição mesmo batendo no vento Ele é uma clava Como é que você tem munição? Fáu 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 Eu posso zerar o jogo essa arma aqui, se eu achar ela. Toma! Amigo, acabou minha missão. O que é isso aqui? Essas claves? Eu quero essas claves aqui. A clave é a terceira granada? Não, pô. Não! Isso é tudo! Não chegue uma arma! Ah, essa é a granada. Tá acontecendo aqui embaixo Nossa, morri muito Não tem nada Nazan, caralho Granada saindo, granada saindo Vai galera, to fronteando, vai 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 Eu vi ali que tem um terceiro ícone de granada Ah, esse aqui recupera a vida ou é só escudo Olha o macaco, vira o puto Nossa, mas eu não desço esse negócio Aí é bom demais Passar a arma e ninguém se machuca amigo Fizemos tudo o que podíamos Vamos levar os sobreviventes até o hangar Que sobrevivente rapaz, todo mundo sobreviveu Cara, de fato todo mundo deve ter vida Porque a única coisa que eu faço é isso Matar alienígenas Tô cansado de concordar com o Felipe Neto então Pessoa sábio Temos o centro operacional Os brutes atacaram em peso Não conseguimos contê-los Estamos voltando para onda Mas não espere por nós O que eu faço senhor? Mantenha a posição, não vou sair sem ele Tendo uma competição de agachamento aqui Ei otários fica ai sozinho O cara morreu para a porta Eu não achei que isso seria preciso É pegadinha, vamos descer lá, vamos descer lá. Cara, que vacilo, mano. Ai, velho. Muito bom. Calma que eu estou chegando. Assassino! Como que eu me escondi? Eu nem cheguei ai, mas calma. Caralho, árbitro, como é que você ataca aqui, mano? Tô louco, hein? Pô, cara, eu fui flanquear os caras, velho. Táticas militares incríveis. Cadê um jetpack, velho? Que isso? Três gorilas gigantes vindo por trás e não tem os caras, velho. Tinha uma arma. A porta já abriu, vamos embora. Cara, eu normalmente pego muitos moves em jogos, então a chance é alta. Opa, o que é isso? Ah, o que a gente não era escudo. Tem que fazer alguma coisa aqui? Não sei. Só tem poderzinho aqui para trocar. Brutes? No centro operacional, eles desarmaram a bomba. Me sinto muito. Divisaram muitos. Até para mim. Team, volte para o centro de operações. Mate os brutes. Reative a bomba. Tem que tirar esses homens daqui. Eu passo um rádio com outra saída. Boa sorte. Nossa, tem que dar uma volta, velho. Depois de chegar lá. Já coloco, já. Deixa acabar essa missão aqui. Nossa, tem que voltar para caralho, velho. Ué. Talvez eu esteja louco. Não é o elevador que eu tinha que usar para voltar? Ah não, o cara vai cantar esse bagulho aí para mim não. Esse caminhão está ligado, eu quero pilotar o caminhão. Para, Cortana. Para, Cortana. Cortana, está me dando gatilho. Para. Passa a torreira, ninguém se machuca, amigo. Só segurar o dedo. Senta aí, relaxa, segura o dedo. Nada aconteceu joado. Sério que não tem mais ninguém? Vamos desprender então. Foda que a munição é infinita quando está presa, mas quando eu desprende... ... 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 Mano, não posso ter paz pra fazer minha live. Gente, parei que eu me liguei aqui, minha irmã. E aí, pronto. Squirt! Conseguimos parar o centro de comando. Conseguiu, então pare isso aqui. Toma, toma, toma. Que isso, meu? Que isso? O que está acontecendo? Meu Deus do céu. Figura paterna sem control line, hein? Bomb has been planted. Need backup. Vai explodir, vai explodir. F***. Ah, cortana. Ah, dá negócio. Isso é hora, mulher. Oi, meu amigo. Fugiu! Fugiu Portana, eu juro Eu juro que eu vou instalar o Baidu em você Se você não parar com isso Como é que a gente vai sair daqui? Ela pode sair pelo amor? Ah, o elevador Você tem fogo no demônio Coisa que ela disse Ah não, eu vou ter que instalar o Baidu nela, ela não para Colagem Normal, gente Super seguro pegar o elevador Em caso de plantação de bomba Pegue o elevador, é super seguro Vai cair igual uma gata puta no andador de baixo Música Música